Olá meus amigos Book Crushes, aqui é o Riber Neto para mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês todas as séries que eu consegui finalizar nesse ano 2020 e acreditem, foi muito mais do que eu consegui fazer no ano passado e o número de séries que eu acabei finalizando nesse ano de forma tão aleatória me surpreendeu de verdade. Ok, no ano passado eu acabei não lendo tantas séries quanto eu imaginava, na verdade fiquei até um pouquinho frustrado com isso porque eu sempre venho aqui no final do ano compartilhar com vocês todas as séries que eu finalizo, o decorrer de cada ano e em 2019 não aconteceu isso justamente porque eu só consegui finalizar duas séries, o decorrer do ano passado inteiro. E esse ano a minha surpresa na verdade foi o oposto, porque eu comecei 2020 não tendo planejamento nenhum para finalizar algumas séries, na verdade meu foco esse ano eram muito mais livros individuais do que de fato séries e acabou acontecendo o contrário. No meio do caminho eu finalizei algumas séries, algumas séries muito boas que me conquistaram bastante e que eu quero vir aqui compartilhar com vocês um pouco sobre o que eu senti com cada uma delas. Enfim, se preparem, o vídeo não está tão longo assim, mas eu com certeza posso acabar falando um pouco mais do que o esperado sobre cada histórias. Continuem comigo até o final e vamos lá! Antes de mais nada, me desculpem pela iluminação, é que quando eu finalmente consegui um tempo para gravar, o tempo virou completamente, está super escuro, então provavelmente vai chover daqui a pouco e provavelmente vai sair um ruído de chuva no vídeo. Ok, e a primeira série que eu finalizei nesse ano 2020 foi um caso bem engraçado, porque eu já achei que eu tinha finalizado ela há uns dois anos atrás, se eu não me engano, em 2018. Só que aí, no final do ano passado, no começo desse ano, as duas autoras acabaram lançando mais uma novela dessa duologia e a curiosidade acaba falando mais alto. E eu resolvi ler e conferir o que rolava nessa novela. Enfim, eu estou falando de Epic, da Sirena Bowie e da Elle Kennedy, que é uma série de rock que nós vamos acompanhar. Dois melhores amigos que vão acabar se apaixonando e se transformam num casal, enfim. Eu não gosto muito do primeiro livro, que é ele, mas eu gosto muito do Nós. O Epic, ele meio que parte do que acontece em Nós. Todo mundo já sabe sobre eles, que eles são um casal e cada um está num ponto diferente da carreira. Um é um jogador profissional, o outro é meio que um treinador. E, enfim, toda a novela vai ser em cima de dilemas profissionais que vão acabar surgindo na vida dos dois. E eu gostei muito, assim, eu acabei gostando muito mais até do que acontece em Nós, porque o foco aqui vai ser total a história. Não vai ter nada erótico, não vai ter nenhuma cena erótica, muito pelo contrário. É até engraçado, né, porque é uma novela de duas histórias que tem cenas hot e não tem nenhuma cena hot. Mas pra mim foi super positivo. E, enfim, eu finalizei essa série nessa duologia e eu gostei bastante, por incrível que pareça, dessa história extra. E a segunda série que eu finalizei nesse ano, em 2020, eu comecei e finalizei nesse ano mesmo. E é muito engraçado porque ela também tem rock, ela também trata de assuntos LGBTQ+, mas não é hot. Na verdade, é uma série de histórias em quadrinhos. Eu tô falando de Check, Please, da Anigose Ucazu. Infelizmente ainda não foi lançada aqui no Brasil, mas eu espero de verdade que alguma editora pegue esses livros para serem publicados aqui no Brasil. Aqui nós vamos conhecer o Eric Bitt, que é esse rapaz que ele era patinador artístico no ensino médio. E ele acaba entrando na faculdade de Sunwell pela equipe de hockey, que é um universo completamente diferente do qual eu estava acostumado. E ele vai fazer grandes amigos nesse time. Ele vai se descobrir bastante nesse time. Enfim, é uma história muito maravilhosa, muito divertida. E as ilustrações da Anigose Ucazu são as coisas mais lindas do mundo. Sem falar que tem disponível essa leitura para a gente fazer através do site oficial da série, de forma gratuita. Então, se você quer conhecer essa história, você pode conhecer através dos próprios livros ou, é claro, através do site da série, que eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser conferir. E aí, um pouco depois de eu finalizar o Check, Please, eu terminei uma série que eu comecei há muito, 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 muito tempo atrás e que finalmente, nesse ano de 2020, eu finalizei ela. E ela nem é tão grande assim. Enfim, estou falando de Scott Pilgrim contra o Mundo, do Brian O'Malley, lançado por aqui pela Quadrinhos na Companhia. E assim, eu li Scott Pilgrim contra o Mundo na época, mais ou menos, que a adaptação da série em si tinha saído no cinema, sabe? Só que assim, os livros do Scott Pilgrim são muito caros. São muito, muito, muito caros mesmo. Então, eu li esse daqui lá para 2012, 2013, se eu não me engano. Depois eu li o segundo, uns cinco anos depois. E esse ano, eu finalizei o terceiro. E eu acho que o que mais me cativou, o que mais me surpreendeu no decorrer de toda a leitura em si é que, apesar de ser uma história muito pastelão, apesar do Scott Pilgrim ser um personagem extremamente bobo e de todas aquelas referências a jogos, videogames que existem por aqui, além, é claro, do combate dele aos ex-namorados do mal, da Ramona, o Brian O'Malley vai amadurecer bastante os personagens, apesar de tudo. Sabe? O Scott Pilgrim, ele cresce bastante no decorrer da série. Sem falar que ele usa esse terceiro livro aqui para fazer uma alegoria maravilhosa para falar sobre relacionamentos abusivos. Abusivos e destrutivos e que acabam interferindo no psicológico da pessoa, sabe? Assim, eu fiquei muito surpreso com o decorrer que o Brian O'Malley fez para essa série aqui. E eu recomendo de verdade, apesar de ser bem carinha, ela é uma série cara, eu acho que vale super a pena conhecer com toda a certeza. A penúltima série aparecer aqui nesse nosso vídeo é um caso bem engraçado porque quando eu comprei esses dois livros, eu não sabia que eles eram uma série, que eles eram interligados. E acabou que sim, eles são canonicamente uma série, e que foi o caso de Jumanji e Zatura, do Chris Van Hausburg, que não está cabendo nem na tela inteira, né? Porque são dois livrões. E assim, acho que a grande maioria das pessoas conhece os filmes de Jumanji e o filme de Zatura. E assim, a gente sabe que existe uma similaridade, porque são dois jogos onde as coisas começam a sair do tabuleiro e acontecem altas aventuras por trás disso, só que muita gente não sabe, né? Quem não leu os livros de Jumanji e de Zatura, é que as histórias são interligadas. Na verdade, dentro do tabuleiro de Jumanji, tem o tabuleiro de Zatura. E é isso que a gente acaba descobrindo em Zatura. Enfim, essas são histórias muito rapidinhas de serem lidas, com toda certeza, e assim, foi uma graça. Foi uma graça de verdade. E eu gostei muito de ter conhecido as histórias originais por trás desses filmes da Sessão da Tarde. Sim, como eu avisei, começou a chover e eu tive que mudar a iluminação. Me desculpem. Mas a última série que eu finalizei nesse ano de 2020 foi a série Orange da Ishigo Takano, lançada por aqui pela Editora de Atalice. Eu já tinha lido os cinco primeiros livros lá em 2017, que formam a série original, né? Da Nahô e do Kakeru. A Nahô tentando salvar a vida do Kakeru através de cartas que ela recebe dela mesma do futuro. E aqui, nesse sexto volume, né? Nós vamos ver um pouco do futuro dessa nova linha do tempo que foi criada graças a essas cartas que foram enviadas ao passado. Enfim, mais uma vez, a Chico Takano conseguiu me fazer chorar em uma história dela. E eu fiquei completamente apaixonado por essa história. Ela é que não gostava muito do sua nos cinco volumes originais. Eu fui gostar muito dele do futuro agora, nesse sexto volume, que é maravilhoso. E que, assim, recebeu cinco estrelas e que foi a minha última leitura tradicional, por isso dizer, desse ano de 2020. Muito bem, pessoal. Essas foram as séries que eu finalizei nesse ano de 2020. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, clique aqui para os gostei, compartilhe as suas redes sociais, deixe os logaritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushes e querem receber novas notificações. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos. Se torne Book Crusher. Ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na casa de informações junto com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compras lá da Amazon. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através do meu link de compra e recebam uma pequena comissão e vocês vão estar pagando nada além por isso. Além de, é claro, estar ajudando bastante ao canal. Enfim, com as forças séries que vocês finalizaram nesse ano de 2020, deixe aqui embaixo os comentários. Vamos conversar. Você sabe que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim, pois aqui foi o Reveneto para mais um vídeo super especial de final do ano do canal Book Crushes. Tchau ao nosso vídeo de Natal.